A Utspace faz 20 anos e ao longo destas duas décadas abriu três lojas, desenhou centenas de coleções exclusivamente portuguesas, criou projetos de design de interiores um pouco por todo o mundo. Para celebrar, vamos conhecer todo o processo, desde a escolha dos materiais à conclusão da sua casa de sonho. Olá, Elisabeth. Olá, Ana. Bem-vinda à Utspace. É sempre um gosto estar aqui, até porque este é um espaço muito inspirador e eu agora estou numa fase que quero remodelar a minha casa, quero remodelar a sala, o quarto, quero fazer um closet. Então, acho que preciso da tua ajuda para perceber, primeiro, como é que consigo pensar em tudo sem perder em tanta inspiração. E este ao sítio certo, nós aqui conseguimos ajudar a todos os passos que sejam necessários, desde o início da obra até ao resultado final, casa prontinha a habitar. Convido-te a visitar um bocadinho os nossos passos para iniciarmos este pequeno briefingzinho. Elisabeth, como eu quero escolher um sofá clarinho, assim como as colchas da minha cama também, é importante ter padrões com cor para dar assim também alguma vida. Sim, claro que sim. Aliar aos básicos sempre um padrão, ou geométrico, ou floral, ou até aliar-se os dois. Fica um resultado muito engraçado. Eu gosto imenso deste e este também dá, por exemplo, para fazer as almofadas e depois até usar nas cadeiras. Sim, este é um geométrico muito bonito, é também novidade, tendência neste momento, que te resulta bem dar-te o apontamento de cor sem sobrecarregar demasiado o espaço. Mas o meu projeto ainda vai demorar algum tempo a fazer, não é? E eu estou muito curiosa, gostava de conhecer o processo, desde o 3D à conclusão final. É possível ir visitar algum projeto? Claro que sim. Eu vou-te mostrar o projeto 3D e podemos visitar, se quiseres, a casa do cliente, acabadinha, acabadinha de decorar. Ah, isso era ótimo. Então vamos lá. Tenho receio depois das minhas escolhas não se enquadrarem com o espaço e o projeto 3D dá essa vantagem. Exatamente, clarifica, porque consegues ver o resultado final e mesmo que tu queiras ajustar, alterar alguma coisa, é esta a fase em que o fazemos. Até porque os ambientes podem ser ambientes diferentes, mas tem toda uma ligação, não é? Sim, eles têm que harmonizar, tem que haver um fio condutor que liga um projeto inteiro. Esse é um projeto de uma casa completa e ela tem que ser, os diversos ambientes têm que estar interligados, senão não faz sentido. Desde as cores, as texturas, está muito giro este projeto. É um projeto muito bonito. Já estou aqui muito inspirada para a minha casa. E então agora chegou o momento de irmos visitar o projeto ao vivo. Isso mesmo, vamos lá. E assim de repente, parece que eu saí do projeto 3D da loja para a casa ao vivo e a cor que está igualzinha. Verdade, superou as expectativas, ou não? Completamente. Do 3D. Não, e melhorou, porque olha, com esta vista... Maravilhosa, não é? Eu acho que até para fazer o projeto houve essa inspiração do Rio, não é? Sim, esta casa é muito inspiradora. Há vários níveis, onde foi um desafio a nível de geometria da casa e a vista também, claro, o local tinha que ser uma decoração alta para o local onde estava. Ao encontrar uma casa como esta, qual foi assim o maior desafio? Aqui neste caso, a simetria toda da casa, criar numa área três espaços distintos, sala de jantar, aqui a sala de estar e ali uma zona de leitura. Depois, em relação à escolha de todos os materiais, Elizabeth, também tiveram atenção à paisagem, às cores que a paisagem vos proporcionou. Por exemplo, eu vejo muito os verdes, os castanhos da madeira. Foi isso que inspirou? A escolha de materiais foi fundamental para criar um ambiente acolhedor e sofisticado ao mesmo tempo. Que era o que a cliente queria... O nosso cliente é um cliente assim, é um cliente sofisticado, requintado e que queria aliar a praticidade dos espaços, mas ao requinte também. E então nós conseguimos conjugar, através dos espelhos, da escolha das madeiras, dos veludos, do verde esmeralda, essa riqueza, essa profundidade na decoração, que acho que espelha muito a personalidade também do nosso cliente. Tem uma linha que acompanha a nível de materiais, para que toda ela seja harmoniosa. Ao caminhar por os diferentes pisos, encontramos sempre a mesma leitura. Pedro, não foi difícil enquadrar este quarto nesta paisagem? Sim, aqui a disposição foi um desafio, porque queríamos privilegiar aqui a vista e tínhamos um problema que era a questão da televisão. Mas arranjámos aqui forma de ter o melhor dos dois mundos, a vista, e optámos aqui por uma forma de encaixar a televisão na cómoda e resolver aqui todo o problema. Dois em um aqui, não é? O armário dá para guardar coisas e tem a televisão também. E a inspiração na decoração, mais uma vez, tem a ver com esta paisagem. Vem no mesmo alinhamento do piso de cima, com as claras, os dourados também a trazermos o requinte, o azul meia-noite, a profundidade e aqui o apontamento de cor, também, apesar de ser uma cor escura, mas é uma cor que relaxa para quarto. O papel é um elemento que, junto com os textos, com os carpetes, com as cortinas, que nos traz o conforto e que une também todos os outros elementos. Estou encantada, vou ficar aqui também. Qualquer pessoa gostaria de ficar neste quarto, acho que é um quarto maravilhoso. A vista é linda, mas a decoração acompanha. É verdade. Vamos dar mais uma volta. Vamos lá. Espero que tenham gostado. Se quiserem saber mais sobre o UdSpace, acompanhem as redes sociais ou visitem uma das lojas em Leça da Palmeira, na Foz ou em Lisboa. Aqui na UdSpace já sabe, dos seus melhores momentos, no seu lugar preferido.